Fala galera, louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu. Galera, vamos para mais um vídeo pesado e muito felizão aqui no canal galera. É isso mesmo, vocês sabem que eu adoro caçar os incríveis Rotwills e vocês adoram esse tipo de conteúdo. É por isso que vamos a mais uma caça aos incríveis Rotwills. É isso aí, estão preparados para mais uma louca aventura? Estão? É, então antes de a gente chegar lá no shopping onde eu vou fazer essa caçada, eu quero pedir para você que está chegando agora ou você que já passou aqui outras vezes, mano, se inscreve aí no canal, vamos hypar esse canal, deixa esse canal lá no talo, lá no top 1 do YouTube dos incríveis Rotwills e aquelas paradadas todas. Bora lá, vamos lá, conto com a ajuda de vocês, se inscreve aí. Já se inscreveu? Já deixou o like pesadão? Já fez tudo isso? Nossa, você está rápido, hein? Então bora para o vídeo. É isso aí galera, vai ser nesse shopping a caça de hoje, shopping Atrium aqui em Santo André, né? O Mauá não está tendo nada, vamos caçar na cidade vizinha, né? Vamos lá, será que a gente vai encontrar alguma coisa aqui? Será que a gente vai ser muito feliz? Será que a gente vai encontrar um super? É, não sei ainda, né? Só vamos saber ao final da nossa casa. Então vem comigo e vamos embarcar nessa louca aventura. Vamos lá, eu não gosto disso aqui, ó. Obrigado, viu moça? Será que eles escutam aí, ó? Escutam nada. Vixe Maria, pelo cartão é 50 conto o estacionamento. Então vamos lá, bora que bora, procuramos uma vaguinha. É isso galera, já podemos ver ali, ó, acesso às lojas. Já deixo já o carro na cara do Gol. Está pertinho aqui já mesmo, saldo aqui. Já, o carro já está bem na frente. Vamos lá. É isso aí galera, subindo as escadas, já podemos ver que tem uma re-rap ali, ó. E é nela que a gente vai fazer nossa caça. É, já chegou uns lotes novos aqui. Inclusive, matchbox, ó. Ford Bronco, ó, está bem legal também, ó. Tem um mais, estou perdido por aqui também, ó. R$8,00. Mais barato. Camaro. Aqui os que estão mais bonitos são os matchboxes mesmo. Ó, BMW 2002. Os matchboxes estão bem mais bonitos, ó. High looks. High looks está linda. R$8,00. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal